E aí galera que curte o canal Ricardo e companhia, no vídeo de hoje vamos mostrar como passar as marchas em lugares movimentados mostrando o tempo das marchas, os pedais, como devo soltar a embreagem, principalmente quando tem muitos carros na minha volta eu queria que você pegasse esses detalhes e colocasse em prática no seu dia a dia vamos mostrar também no semáforo, será que eu devo colocar a primeira quando o semáforo está fechado ainda e ficar esperando ali o tempo do sinal abrir? Isso pode prejudicar a minha embreagem? Vamos falar sobre isso e também sobre o uso dos retrovisores espero que você goste desse vídeo, que você coloque em prática e que em breve você esteja dirigindo com segurança e confiança pois você tirou carteira e você merece Autoescola Ricardo e companhia, quem conhece, confia, vamos lá? Bom pessoal, estamos aqui no centro de Belo Horizonte, eu vou colocar uma primeira marcha aqui agora soltar a embreagem até o ponto e esperar o sinal abrir isso é bom? Não é bom, o ideal é você pôr a primeira quando o semáforo abrir pois esse tempo que você fica com a embreagem aí, olha, trepidando ou próximo do ponto causa um desgaste antecipado da embreagem vou mostrar nos outros semáforos que nós vamos pegar qual a maneira correta que você deve fazer observe a rapidez de desenvolver a primeira, a segunda, a terceira marcha olha, deu impulso, segunda pisei no acelerador forte, o impulso e vamos colocar a terceira e o pé não fica apoiado na embreagem o ideal, cada marcha que você passar, você tirar o pé e colocar ali descansando do lado do pedal para que não desgaste a sua embreagem com antecedência sempre que houver uma situação semelhante a essa de carros na sua frente não precisa de ficar freando demais o carro basta você aliviar o acelerador suavemente, olha e você vai também perdendo a velocidade observe como que eu estou olhando os retrovisores a todo tempo nos centros urbanos, olhar o retrovisor principalmente agora, olhando o retrovisor da direita pois eu estou deslocando de faixa pode vir um motoqueiro, pode vir alguma situação inesperada aliviei o acelerador freio suave, segunda marcha olha como que solta a embreagem bem suave, sem dar movimento brusco no carro agora uma situação delicada olha, um carro parado na minha frente, vou ter que desviar pois se eu parar aqui, vai acabar embolando um pouquinho o trânsito, olha e o outro carro também já sinoralizou a sua intenção que vai parar, então já tem também que fazer o que? deslocando aí devagarinho pus uma terceira marcha pois eu vou parar no semáforo será que eu tenho que pôr ponto morto? vamos dar uma olhada, olha parei e o sinal já abriu já coloquei a primeira marcha direto solta a embreagem suavemente olha como que você deve fazer, olha colocar a primeira logo assim que o sinal abrir solta a embreagem suavemente, mas é lógico que você que está iniciando às vezes, dirigir agora acabou de tirar a carteira, vai ter um pouquinho de dificuldade mas você vai aprendendo com o tempo você vai adquirir essa segurança de fazer essas arrancadas, tá ok? agora vamos entrar aqui na Avenida Afonso Pena você vai perceber que tem aqui uma faixa livre para pedestre, olha só direita livre, mas preferência do pedestre então você deve parar e ter muita atenção com os pedestres principalmente os idosos, que tem um pouco de dificuldade de atravessar agora, se você também ficar esperando demais acaba que você não consegue arrancar porque aqui o fluxo de pedestre é muito grande então você vai puxando devagarinho na hora que você vê a oportunidade você já vai fazer a sua conversão e observe que o pé na embreagem tira o pé da embreagem não pode ficar com o pé apoiado estou na faixa da direita, olha um veículo estacionado eu vou sinalizar, e o retrovisor pessoal? observe bastante o retrovisor da esquerda anota que você for deslocar o carro vamos parar aqui no semáforo, olha olha o freio bem suave embreagem toda você vai perceber que esse carro da frente vai arrancar e o que eu tenho que fazer? puxar o meu carro suavemente para frente depois que eu puxar o carro até uma distância de segurança depois que você para com uma distância boa que é uma distância que dá para você ver os dois pneus do carro no chão você pode colocar o ponto morto e soltar a embreagem mais uma vez para que você possa arrancar o carro com tranquilidade e não desgastar a sua embreagem há uma fila aí na minha frente de vários carros aproximadamente 5 carros quando o táxi lá na frente começou a arrancar ou o caminhão dá tempo de você pôr a primeira e soltando a embreagem suavemente até o ponto já pus a minha segunda vamos desenvolver o carro com observação nos retrovisores queria que você falasse aí no seu vídeo vou colocar a terceira depois eu vou colocar uma quarta marcha vou sinalizar e pegar uma faixa que dá uma velocidade melhor para mim essa primeira faixa à esquerda observando o retrovisor deslocando suavemente vou colocar a quarta marcha agora apertar a embreagem e desenvolver a quarta marcha queria que você falasse para mim aí no final desse vídeo qual é a sua dificuldade de dirigir no trânsito você tem dificuldade de arrancar o carro desenvolver as marchas olhar os retrovisores tem medo do movimento fala para a gente aí no final do vídeo como é que você tem se portado aí nos grandes centros urbanos uma situação de um pedestre você freia suavemente e quando o carro parar lembrando sempre de colocar o carro como? no ponto morto olha, ponto morto e solta embreagem é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like deixa o seu joinha aí não é inscrito no nosso canal ainda se inscreva aqui embaixo se inscreva no nosso canal vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram e Facebook está aqui embaixo Instagram e Facebook nos siga lá Autoescola Ricardo e Companhia quem conhece confia valeu e aí Legenda Adriana Zanotto